O gostinho da infância vivida nos quintais dos nossos avós foi esquecido pelo intenso processo de urbanização. As crianças de hoje estão cada vez mais afastadas do contato com a natureza. Mas uma escola em Fortaleza encontrou uma alternativa que está dando o que falar. A nossa escola tem uma proposta de trabalhar esse cuidado com o meio ambiente. E aproveita os espaços, como a fazendinha, que é um deles, que é um espaço verde, um espaço que oferece tanto a questão das plantas, do verde, como os animais. Dando a oportunidade das crianças terem esse contato com a natureza e desenvolverem essa preservação, esse sentimento de preservação. Compreendendo todo o espaço escolar como meio de interação e construção do conhecimento, escolas em Fortaleza visam trazer o verde para a mudança de atitude das nossas crianças com relação ao nosso planeta. É algo que realmente a gente precisa trabalhar para que as próximas gerações possam preservar melhor o nosso planeta de um modo geral. Imagine sair da sala de aula e ter a oportunidade de dar de cara com animais típicos de uma fazenda. Vivências únicas que essas crianças devem levar para toda a vida. A respeitar e cuidar dos animais. Na fazenda é possível sentir o gostinho da fruta tirada do pé e até lembrar de quem está longe. As galinhas que me lembram a casa da minha avó. As galinhas que te advoco. As galinhas que te proc contenido. As galinhas que teus li stealing dentro da sua vida. As galinhas que teus sentar e cuidar das suaRA de forma. Tchau, tchau.